Oi, ainda vem aqui esse programa de jogador de Free Fire E... Eu vou jogar aqui o Caça Noturna De novo, sim E gente, eu descobri que fica um pouco ruim Ah, um negócio Esqueci a qualidade Quando eu jogo Caça Noturna Gente Sério, tipo, gente Eu fui gravar um vídeo hoje Era um vídeo Eu fui jogar Solo vs Duo Aí eu acabei perdendo o vídeo Não consegui fazer o vídeo Não deu pra fazer o vídeo Não consegui fazer o vídeo É, mas eu aceitei Eu sempre disse que gravou Eu tinha que gravar uma agora Não é pressa Eu ia narrar o vídeo, mas eu tentei Mas eu não dei pra narrar Eu não ia falar Eu não ia falar Ih, mais um trajado e bela pra nós, ó. Toma, moço! Caraca, sem querer, meu namorado. Bora, 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 bora. Que isso? Ai, bora, 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 bora. Má, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Piuzinho, só dei um tirinho assim, ó. Piu, piu, piu. Entenderam as piadas? O cara tava lá e eu só dei um... Igual o piuzinho, cheguei e só dei um piuzinho. Ai meu Deus do céu, que susto. Ai mano, na moral, ele fez eu gastar uma diminuição de importante. Nossa véi, o cara tirou 150 de mim e eu tirei um tirinho na cabeça dele. 60 munições dentro, eu tô jogando bem. Gente, quando acontecer alguma coisa interessante, eu volto. Bora. O cara tá ali. Eita, poxa.